Oh, uma foto de família! Bem-vindo ao incrível universo Avec Elisa como família. É um assunto inevitável. Hoje você vai aprender a falar sobre a sua família em francês. Eu sou a Elisa do Avec Elisa e talvez você ainda não saiba, mas eu também tenho uma família, então vamos falar sobre isso. Eu dividi a aula de hoje em três partes. Na primeira parte a gente vai ver a família próxima. O que seria a família próxima? Aquela que mora normalmente na mesma casa que você. Então, em português eu poderia dizer o marido, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos. Essa seria a família próxima. Como que eu falo disso em francês? Então presta atenção em quem é a família da Elisa. Bom, aqui talvez você ainda não tenha entendido, mas vamos ver isso didaticamente. A gente tem marido, que a gente fala em francês, mari, bem parecido. É como se eu só cortasse o do do final. Marido, mari. Esposa, fama ou épouse. Da mesma forma que em português eu posso falar mulher ou esposa, em francês eu também posso fazer isso. Então eu posso falar c'est ma femme ou c'est mon épouse. C'est mon épouse. Cuidado que aqui eu uso mon épouse, mesmo sendo feminino, porque a palavra começa com o vogal. Depois temos la mère et le père. A mãe e o pai. As crianças e mesmo os adultos, quando tratam diretamente dos pais, com os pais, eles falam maman ou papá. Por exemplo, até hoje eu chamo a minha mãe de maman, maman. E o meu pai, se eu falar em francês com ele, de papá, papá. Então, la mère, le père, la maman, le papá. Les enfants. Les enfants são as crianças. De modo geral, pode ter meninos e meninas. As crianças, a gente fala les enfants. Os filhos também falam les enfants, mes enfants. E aí, o filho fica le fils. Presta atenção porque aqui você precisa pronunciar esse S. Repete aí comigo. E a filha? A filha, eu vou falar la fille. Como se tivesse um i comprido. La fille. La fille. Tá? Não é pra falar o l. Qual é a relação do filho e da filha entre eles? Frère et soeur. Le frère, o irmão. La soeur, a irmã. Pronto. Agora a gente já viu a nossa família próxima. Vamos dar mais um passo. Ma fille et mon fils sont mes enfants. 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 No nosso próximo passo, a gente tem a nossa família um pouco mais estendida. Qual seria? A família estendida seriam os primos e os tios. Os avós e as avós. Como que eu falo isso em francês? Então, avô, eu falo grand-père. Grand-père. Mas a gente também tem uma forma carinhosa de tratar o avô. A gente fala papi. Então, grand-père ou papi significa a mesma coisa. Depois, avô, no feminino, eu falo grand-mère. Cuidado de não falar grand-mère, que é gramática. Aqui é grand-mère. Grand-mère. E se você quiser chamar a sua avó de uma forma carinhosa, você vai falar mami. 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 Depois dos avós, temos as tias. Les tantes. Les tantes. E os tios? Les oncles. Les oncles. Parece bastante com o inglês, caso você já fale inglês. E os filhos dos nossos tios são les cousins, de uma forma geral. Les cousins. E aí, no masculino, le cousin. E no feminino, la cousine. Cuidado aqui também de não falar cozinha, porque cozinha se fala em francês cuisine. É diferente. Cousine. Cuisine. E aí, treina isso comigo? Ma cousine est dans la cuisine? 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 Alors, beau-père. Beau-père. É como se eu dissesse belo pai. Beau-père. Agora, tenho uma curiosidade. Beau-père também pode ser o pai da sua esposa ou o pai do seu esposo. Então, beau-père serve para duas coisas. Da mesma forma, no feminino, belle-mère. Belle-mère. A sogra. Belle-mère. Que também pode ser a madrasta. Belle-mère. O que é engraçado é que tanto sogra quanto madrasta tem uma conotação bem ruim em português. Agora, em francês, a gente chama ela de bela-mãe. Belle-mère. Continuando, os enteados. Como que eu falo? Então, em francês, belle-fille, beau-fils. Que também são as mesmas palavras que a gente usa em outras circunstâncias. Você já tem uma ideia de como? Pois é. Eu falo ma belle-fille. Ma belle-fille. Se for a esposa do meu filho. Ma belle-fille. Agora, cuidado. Se for o esposo da sua filha, você vai falar le gendre. Le gendre. Que parece com genro em português. Maintenant, je vais vous montrer une photo de ma belle-mère. Très bien. Agora que você terminou, raconte-moi dans les commentaires combien de cousin e cousine avez-vous. E combien de frères et sœurs. Écrivez ici en bas, dans les commentaires. Cette vidéo a été faite spécialement pour maman. Cette vidéo est pour toi. Toi qui a tellement aimé faire des albums de famille. J'attends que tu en refasse pour Théo. Bisous. Maintenant, je vais vous montrer une photo de mon enfance. J'avais la coupe au carré. J'étais blonde avec des grands yeux bleus. Est-ce que vous savez décrire une personne en français? Je vous rencontre dans le prochain épisode. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!